Você é fã de jogos japoneses? Gosta de Yakuza que se passa em Tóquio? Ou então talvez os 50 milhões de RPGs que a Square Enix traz? Então você tem que ficar ligado que o Xbox, pelo menos nesse momento, pode ser o melhor lugar para você. Vem conferir o porquê. Viemos para dentro do Xbox agora e vocês devem estar se perguntando como assim jogos japoneses no Xbox? Então, a minha história é que eu sempre fui jogador de Playstation. Ainda sou, mas agora não é exclusivo do Playstation. Agora tem todo mundo aqui em casa feliz da vida. E um dos motivos que eu sempre comprei jogos do Playstation, sempre tive Playstation aí no 1, no 2, no 3 e também no 4, é porque existia uma proximidade muito grande com jogos japoneses. por exemplo, Final Fantasy, né? Aí você pode ver aqui, por exemplo, Final Fantasy XII ou Disney's Game. Isso aí é a melhor edição do jogo, é a mais recente e acabou de chegar. Isso é apenas um exemplo, a gente vai ver todos em brevíssimo. Aqui. Mas assim, eu sempre tive essa proximidade com jogos japoneses, sempre achei muito bom o Square Enix, né? Konami, Capcom, Sega e por aí vai. E eu me impressionei muito, mas muito mesmo, quando eu estava aqui olhando o Game Pass. Inclusive, fiz um vídeo do Game Pass falando várias dicas de joguinhos bacanas que tem aqui. E eu cheguei na letra F e eu vi isso. Falei, Final Fantasy IX, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, agora o Final Fantasy XII, eu sei que já teve o Final Fantasy XV, XIII eu não sei afirmar se já teve ou não, e eu continuei descendo. Falei, pô, bacana, bastante Final Fantasy, né? Bem bom. Kingdom Hearts, pra quem gosta, todos os Kingdom Hearts. Todos os Kingdom Hearts. Aí a gente chega na letra N. Nier, jogaraço. Jogaraço. Posso estar enganado, tá? Mas, se eu não me engano, no início ele era exclusivo do Playstation. Posso estar enganado. E eu falei, pô, mira aqui. A edição já mais bolada, mais um jogo japonês, mais um jogo da Square. Falei, cara, que bacana. E eu continuei descendo, mas aí eu desci até o finalzão. Aí eu falei, pô, eu já estava impressionado com os jogos da Square, né? E pra quem não sabe, no Play 4 eu me apaixonei, essa é a palavra correta, por esse belo homem. Esse daí é Kazuma. Queriu? Cara, Yakuza é uma franquia que começou no Play 2, foi pro Play 3, Play 4, sempre exclusivo. Aí, do nada, olha isso. Sério. Olhem. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, que é o remake do 1. Yakuza Kiwami 2, é o remake do 2. Yakuza 3, 4 e 5, que é o remasterizado. Ou seja, se você é um fã nipônico, se você é um fã da Square, se você é um fã da SEGA, mais especificamente Yakuza, cara, pasme, pasme, você paga o Game Pass, você tem acesso a muito jogo de qualidade, e eles ficam trocando o... É, isso aqui não se explica, não se preocupando não, porque isso aqui é uma bateria paralela que eu tinha, tá? Do Xbox One, não fique com medo. E como aqui o design é um pouquinho diferente, não dá pra encaixar a capinha que vem nele, então eu deixei sem capa mesmo. Mas tá tudo certo com o controle. É a bateria que eu tenho. E não, eu não vou comprar pilha. Voltando. Eu fiquei extremamente impressionado com a quantidade de jogos japoneses que tem aqui dentro. Obviamente, você tem um Yakuza 6 e um Yakuza 7 que tá disponível, mas em algum momento pode entrar, né? Você tem outros Final Fantasy que já vieram, já foram, novos virão, que nem o Final Fantasy 12. E assim, um dos motivos que eu tinha para ter uma certa fidelidade à marca Playstation, isso no passado, tá? Na geração passada isso caiu por terra pra mim. Mas assim, eu tinha uma certa fidelidade com o Playstation por causa de jogos específicos. Bacana, cara. Abriu tudo e achei isso fantástico. Então, se você é fã desses jogos ou se você não conhece, eu indico imensamente toda a franquia Yakuza. Deixando bem claro, o 1345R é masterizado, e o 0,1 e 2 já é o remake de uma nova engine e já foram melhorando, melhorando, melhorando. Então, embora cronologicamente seja... Cronologicamente é do 1 ao 5 e depois vai o 0, pra vocês entenderem. Mas em questão cronológica de jogabilidade, é o 3, 4, 5, 0, que o Amic é o 1 e depois o 2, que são os 5 primeiros jogos. Pra você não sentir diferença na jogabilidade. Então, fica a minha grande recomendação pra vocês. Assine se já não assinaram e confira esses jogos que são muito, muito bons. E, antes de me despedir, peço que você deixe aquela curtida. Deixe aqui seus comentários, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dica sobre o Game Pass, sobre o Xbox. Também, não esqueça de seguir nossas redes sociais, nosso Twitch, onde fazemos live direto, nosso grupo no Discord, onde falamos com a galera. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. E também, se você puder colaborar aqui com a gente no Última Ficha, você pode ser um parceiro nosso, pode entrar aí no nosso membro, no nosso clube de membros, onde você pode nos ajudar a produzir conteúdos a partir de 2,99 ao mês. Só isso. Isso já nos ajuda muito. O que quem falou foi o Coimbra. Muito obrigado e até a próxima.